Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não? Aqui? Quer mudar de lugar? Eu acho que foi ela Foi não, ele que está beliscando dela Troca aqui com o senhor Só trocar aqui Troca com ele aqui É melhor que ela beliscar Eu acho que ela beliscar É Absurdo né? Troca com ela Eu sou uma idosa Aí fica a dupla aqui Fica a dupla aqui, pronto Absurdo né? Nossa, mas é mal criada Não, troquei, troquei É um absurdo né? É um absurdo mesmo, muito mal criada Estou fazendo nada A gente já trocou tá? Quem te beliscou? A gente trocou Não, já trocou? Já trocou Foi ela mal criada Foi ela mal criada Foi mal criada Tá bom, tá bom, nós já trocamos Já falei com ela para não fazer mais isso tá? É Isso assim, ai meu Deus Eu acho que foi ela que me beliscou É, de novo Mas agora é esse Você já tem dois anos Que absurdo Não, não fiz nada Não, não fiz nada Você me beliscou Foi ela que fez Você me beliscou Você me beliscou Troca, troca, troca Não, não, não Eu acho um absurdo Tenha dó Você é um homem, eu sou uma mulher Troca, troca, troca Não, não, troca Peraí, aqui também Peraí, peraí Estão me beliscando aqui Mas ele... Mas eu só tenho dois anos Uma criança Uma criança Uma criança belisca Uma criança belisca Lógico Aqui, aqui Vem, quem que foi Ela me beliscou Ela me beliscou Ela me beliscou É um... É um absurdo Um absurdo Não fui eu De repente Vem pra cá Não, não sei o que eu faço Oi? Vou contar tudo pra minha filha É Cadê a mãe? Cadê a filha dela? Olha lá Viu? É um absurdo É um absurdo fazer isso Vem agora É É Olha aí O que ela tá fazendo Ele me beliscou agora Não, não foi eu Eu tava parada Eu fui beliscada Não, foi você que me beliscou Não, claro que não Ela me beliscou Ele me beliscou Não, foi eu Foi você Processar Ah, meu Deus É um absurdo fazer isso Senta aqui então Você andou Para Senta aqui melhor Mas que lugar que eu vou sentar Viu que não fui eu Vem belisca Belisca Faça a voz Vai Pera aí Pera aí Tá com problema Não dá mais pra sentar aqui Vamos sentar no seu lugar É melhor 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 As pessoas Ninguém lá Não respeitam Aqui nesse palco Não respeita mesmo Viu? Deu de livre Eu sou uma idosa Vamo lá Vamo lá Cuidado né Segura ela direitinho Tá gente Pode sentar mais perto aí Olha Gente Vamo parar Eu Olha Olha Jorge Eu acho um absurdo Você beliscar ela Mas eu não sei de nada Jorge é ele Ah, o Jorge é a ti Não sou o Jorge Não Porque Não, aqui não dá mais pra ir Porque eu sou logartista O que é? Não querem mais lá Não Ela é Ela é Tem a dó Cadê a filha dela Cadê a filha dela Desculpa O pessoal tá fazendo isso Tá gostando do show? É É Tá filmando né Ah, só pra saber É legal Tá lá do lado Isso Vai lá Ela pelo menos não vai beliscar a senhora É Pelo menos a senhora tá segura aí né É É Eu também acho Aí Aí é o que? Melhor né Pode ficar com o microfone Se precisar falar Você fala no microfone Tá? Pode ficar com você Mas o que eu vou fazer cantar depois? Não Não vai ficar Pode ficar aí Vamo lá Pode ser que a gente peça a opinião da senhora Esse olhar que a senhora tem aí Entendeu? Tá Vamo lá Vamo continuar então o show aqui André Vamo lá Vamo lá Ai ó Ai você beliscou Ai a minha filha me beliscou Ai O que é ela? Ela tá me beliscando Ela tá? Ai tem a dor Eu não sei o que eu faço É um absurdo esse show É um absurdo mesmo Ai Ai Por que Por que que você faz isso? Nossa A própria filha hein Ai eu saí de lá Agora vem me beliscar Tá bom Senta aí Ela não vai mais te beliscar Pode sentar aí Fica sentada Impressa o microfone aqui Pode ficar sentada As sugestões continuam Mas pode ficar aí Se a gente falar pra dormir Não precisa dormir Fica alerta tá? Você não precisa dormir Mas a sugestão continua Combinado? Pessoal do palco Principalmente o pessoal do palco Isso Vamo lá então Inspirem Feche os olhos Turma